...sendo treinadas para atirar. Vamos lá repetir com o tio de novo, presta atenção. O instrutor passa recomendações. Somente será apontado. Somente será apontado. Para o papel ou para o balão. Para o papel ou para o balão. O vídeo de divulgação deste curso foi editado com letras coloridas, trilha sonora, um ursinho dançando. E com a mensagem, dia de brincar. As crianças aparecem com a arma em punho, abafadores de ouvido e óculos de proteção. Com um cronômetro, o instrutor marca o tempo e orienta. Os meninos e as meninas aparentam ter menos de 10 anos. No fim do curso, premiação, medalhas e certificados. O treinamento aconteceu neste clube de tiros de Jataí, em Goiás. Desde que foi inaugurado em dezembro de 2022, o clube fez pelo menos dois campeonatos e treinamentos para crianças e adolescentes. As fotos e vídeos foram publicados nas redes sociais. E levantaram uma discussão. Um dos comentários diz que o curso fomenta a violência. Este outro pedia mais educação e não a violência. Mas também teve quem defendesse a iniciativa. Muito bom desde cedo sabendo manusear uma arma. Nos vídeos, as crianças aparecem usando uma airsoft, como essa aqui. Por fora, ela parece uma pistola de verdade. Mas tem esse detalhe aqui na ponta, bem colorido. Por dentro, o funcionamento é diferente. E aí? É uma arma? Um simulacro? Airsoft, de fato, é uma arma. Por uma razão muito simples. Ela é uma arma de pressão. Ela atira de verdade. Então, aqui nós temos, por exemplo, a pistola. Ela é funcional. Ela vai atirar o projétil da airsoft, que são essas esferas de plástico. Um simulacro seria esse aqui, por exemplo. Ele é parecido com uma arma de verdade, mas de forma alguma ele atira. As esferas de PVC atingem velocidades de 50 a 200 metros por segundo. Não são consideradas letais, mas podem machucar e até cegar uma pessoa. Me chocou ver crianças apontando armas muito parecidas com armas reais, porque essas armas de airsoft, elas emulam as armas reais. Algo que mesmo para quem trabalha com segurança pública, para quem pesquisa segurança pública e para quem frequentou clubes de tiro, foi impactante. Mas, afinal, quais são as regras para o uso desse tipo de arma de pressão? As crianças poderiam participar de cursos como estes? A Polícia Civil de Goiás decidiu não abrir investigação, por entender que o caso não se tratou de um crime e preferiu acionar o Ministério Público de Jatai. Ao permitirem o acesso de crianças menores de 14 anos a armas, é, para mim, parece incontestável que houve a prática de crime no caso do artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um crime até complexo, porque ele fala em arma ou munição. Então, se a airsoft é considerada arma no nosso ordenamento, então a gente está diante de crimes. E qual a munição prevista? Pela, pelo ECA, pena de prisão de três a seis meses. Na quinta-feira, a promotora da Infância e Juventude de Jatai recomendou a imediata suspensão das atividades do Clube de Tiros com crianças e adolescentes, com base num decreto de janeiro de 2023, que regulamenta o treinamento de tiro desportivo somente para maiores de 14 anos. A recomendação do MP diz ainda que é perceptível a participação de crianças com idade aproximada de sete anos e que a airsoft é considerada arma para efeitos legais. Segundo a promotora, mesmo que sejam armas de pressão, elas simulam armas de fumo. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele protege integralmente a criança e o adolescente justamente por essa fase de desenvolvimento. E um curso de tiro, formação em tiro, é algo que vai de encontro com esse princípio da integral proteção. Então, apesar de não ser uma arma de fogo, ela está sendo utilizada para um curso de formação em tiro. Menores de 14 anos, em nenhuma hipótese, pode passar por um tipo de curso de tiro. Também por nota, o Exército disse que não controla as armas de airsoft e que atualmente não há legislação específica regulamentando esse tipo de armas. Esse mercado de airsoft tem muitas brechas legais. Foram essas brechas que permitiram que uma ação como essa fosse feita. O que aconteceu é uma sinalização de que há pouca regulamentação sobre isso. O dono do Clube Hunter é Rafael Carvalho. O empresário também é proprietário de uma loja de pesca em Jatai, que vende diversos tipos de armas. Por nota, o Clube Hunter informou que atendeu a recomendação do Ministério Público e que o projeto está suspenso por prazo indeterminado. O texto diz ainda que o clube reitera seu repúdio a qualquer forma de violência e ódio. Eu acho que cabe a gente pensar se é isso que a gente quer para nossas crianças. A gente já vive num país que sofre com muita violência e muita violência por armas de fogo. E a gente incentivar essa cultura armamentista desde cedo na população, a tendência é que a gente não melhore esse cenário no longo prazo. A arma não é brinquedo, né? Não, a arma definitivamente não é um brinquedo. Tá passeando, tá passeando.